Olá, meus amores! Tudo bem? Vamos para a nossa aula de Ciências. Composição e Decomposição da Matéria. Vai das páginas 62 a 68. Primeiro vamos entender o que é composição e o que é decomposição. Composição é ação ou efeito de compor, formar um todo. É aquele todo, aquilo é a composição. A decomposição é a separação daquele todo. Toda matéria encontrada na natureza é formada por um, dois ou mais componentes que caracterizam como substância pura ou mistura. A matéria pode ser de origem vegetal, animal ou mineral. E os tipos de mistura? Nós temos as misturas heterogênea e homogênea. Heterogênea é a mistura que, depois de misturados, podemos perceber seus componentes, como a água e o óleo. Botei a água e o óleo, mesmo eu misturando ali, eu vou perceber os dois componentes dentro daquele recipiente. A água e a areia, a mesma coisa. Heterogênea. Depois de misturados, não podemos perceber seus componentes, como a água e o sal. Eu só vou perceber que o sal está ali presente se eu provar. Olhando, eu não consigo perceber. E nós temos os processos de separação, né? Que é a evaporação, os processos de separação dessa mistura, né? Que é a evaporação. Como exemplo aqui, eu dei a salina, né? A água é represada, a água do mar, ela é represada. E vai evaporar a água e vai ficar somente o sal. Vai evaporar o líquido e vai ficar somente o sólido, né? Vamos lá. A decantação, eu deixo ali a mistura numa inércia, em descanso. E essa mistura, ela vai separar. Pode ser líquido e líquido ou líquido e sólido, né? Sempre a mais densa vai para a parte de baixo. Destilação, eu tenho a destilação simples e a destilação fracionada, né? A destilação é usada mais em processos químicos, né? A simples, ela é usada para separar misturas do tipo sólido líquido, né? Como a água e o sal, por meio da evaporação. A fracionada é usada para separar misturas tipo líquido e líquido, por meio de uso de um aparelho chamado destilador. Filtração, né? A filtração, a gente vai passar os componentes num filtro, aonde o líquido, ele vai passar e o sólido vai ficar ali preso. Um exemplo, né? Quando a gente faz o café em casa, a gente passa a água com o pó de café, o pó fica dentro do filtro, né? De papel ou do filtro de pano, não sei qual que vocês usam em casa, e a água, ela passa. A gente filtrou, né? Os dois componentes. Tamização ou peneiração. É o processo, né? De separação de produtos para torná-los mais refinados. A gente pode usar tanto na areia, se usa também no garimpo, né? Que a gente tira ali a água, né? Dos minerais, né? Quando a gente vai fazer o bolo, que pede para a gente peneirar também, a farinha para tirar aqueles grãozinhos mais grossinhos, também é a tamização ou peneiração. Catação ou escolha. Esse tipo de processo a gente usa em casa, na hora que está catando feijão para colocar para cozinhar, a gente tira aquelas pedrinhas, tira aqueles feijões, né? Que não serve, né? E também no processo seletivo, né? da reciclagem, né? Vai ali os produtos da reciclagem e o pessoal faz a catação, faz a separação daqueles produtos. O que é plástico, vidro, né? Metal. Faz esse processo de catação. É feito, a catação, ela é feita manualmente. Não, não tem, é... Não tem aparelho nenhum, não tem outro, é manualmente. As atividades são da página 67 e 68. Vocês vão fazer, né? Com muita atenção. E olha, fiquem com Deus, tá? Muitos beijos. As tias estão com muita saudade. Doida para isso tudo passar, para a gente voltar, para receber aquele carinho, tá bom? Muitos beijos, meus amores. Se cuidem. Muitos beijos.